Música Achei em tua bênção tão normal Em teus olhos encontrei amor que é sobrenatural Sou estrategia, mas enfim estou pra te render O meu louvor, oh, oh O meu louvor, oh, oh Sou amado Sou amado Em teus braços De cachos e de pedaços Sou amado Sou amado Em teus braços E deste novo espaço